Júlio, tu vai pra onde? Vou sair, mãe, vou sair, eu tenho que sair Só faze banho, filho Apoio tomou tudo de novo Não, mãe, eu só fiz isso não Mãe, eu vou sair, mãe A senhora sabe que eu vou sair Vai tomar banho de novo, caralho Arrombado Vai, caralho Vai, caralho